Me mantendo firme, mesmo quando esse chão se move Olhar pra baixo não resolve só assombrar De onde estou já não há volta, volta E não há nada à minha volta Eu não consigo ver, não sei onde está você Me sinto só e começo a esperar Pelo pior, a luz do barco está bem longe Enquanto minha voz não sai, o medo me responde Eu fui além do que é possível ao homem Mas eu parei, agora as águas me consomem Pensamentos maus pesam, meus temores desprezam O que me fez sair, o que me trouxe até aqui Pois, sem fé é impossível agradar a Deus Eu não quero terminar assim Eu não posso me conformar Com esse nível raso O meu poder humano Não tem poder pra trazer o teu reino aqui Minha porção vem do céu Eu tenho fome de ti, Senhor Fome de ti, Senhor O vazio que eu sinto quando eu preencho O vazio do abismo Porque eu não quis mudar Só vai passar Se a porta ainda estiver aberta pra mim Se houver uma chance pra recuperar o tempo que pede Enfim, envolto em algas e águas amargas Senti na pele a dor das almas Não alcançadas por minhas tecidas Faria eu de mim um homicida E a vida que eu quis tanto preservar Lhes traria a vida Só tenho tempo pra orar Será, será Que a voz que me chamou ainda pode me escutar Só há um jeito de sair E continuarei daqui como se fosse Quando a missão ele me trouxe e foi Sem fé é impossível agradar a Deus Eu não quero terminar assim Eu não posso me conformar Com esse nível raso O meu poder humano Não tem poder pra trazer o teu reino aqui Minha porção vem do céu Eu tenho fome Eu tenho fome de ti, Senhor Fome de ti, Senhor Eu não posso me conformar Com esse nível raso Com esse nível raso O meu poder humano Não tem poder pra trazer o teu reino aqui Minha porção vem do céu Eu tenho fome de ti, Senhor Fome de ti, Senhor Eu tenho 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 fome de ti, Senhor